Estamos indo fazer uma abordagem a indivíduos que estão na prática de tráfico de entorpecente, onde por denúncia eles vendem muita substância entorpecente e vamos tentar ver se logra êxito em deter alguns desses indivíduos aí. Pode ser que estejam armados, tem até denúncia de arma longa pelo local. Eles em abiatura, eles atiram, então a gente tem que ir na cautela. Nós vamos contar com o apoio do CGP Operações, juntamente com as equipes de ROCAM, que estão indo junto conosco para o local. Do alto do morro, dá para visualizar o ponto exato utilizado para a venda de drogas. Tem um moleque sem camisa chegando lá no barrado. Aquele sem camisa, esse sem camisa aí, ele que estava servindo na rua lá. Um carro encosta e como em um drive-thru, paga, recebe o entorpecente e vai embora. O carro de trás também. Vamos ver um pouco. Rápido. Está de bermuda preta. Bermuda vermelha e camisa branca. Depois de algumas vendas, o traficante sobe à escadaria para deixar o dinheiro e pegar mais drogas. O rapaz de camiseta branca desce e retoma o comércio ilícito. O tráfico segue livremente a todo vapor. As viaturas descem o morro para tentar flagrar os criminosos em ação. Vamos pegar da frente? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Um traficante é detido pelos policiais de moto da ROCAM. E aí? Você tem que falar para nós? Hã? Tem quantos anos? Decento. Decento. Hã? Já foi preso? Não. Nunca? Primeira vez? Não. Tem ideia para trocar ou não? Que ideia é esse aqui? Hã? Que ideia? Eu quero saber ter aquele monte de calibre 12 que tem jogado no chão lá. Não sei. Não sabe? Aí já não. Hã? Aí já não. De cartucho, de calibre 12 vazio lá. Quem que estava dando tiro lá? Faz dois dias que eu dei no crime. Dois dias que você está no crime? É. Inclusive eu estou... Ah, então a droga é sua mesmo, né? Que estava com você. Você estava vendendo? É. Não, onde você estava vendendo? Imposto. Lá na 15? Não. Lá na 15. Hã? Tem sempre que está 15. Nem sabe onde fica? Sei onde que colocaram para trabalhar. É onde colocaram você para trabalhar? É isso mesmo. Não, onde? Qual postinho aqui é? Na 20? Como chama a vieira lá? 21. Ah, na 20 você estava? Ah, aí você desceu correndo escadão e desceu para cá. Não corri. Como que não correu? Eu estava chegando e ia trabalhar agora. Então, nós chegamos lá e todo mundo correu. Eu ia trabalhar agora. Se nós vimos você correndo, como é que faz? Fiz de trabalho de caras a que horas, policial? Você acha que eu ia voltar? Que horário você faz lá? Das quatro até meia-noite. Você entra agora às quatro e vai até meia-noite? Entrou às quatro. São cinco? Não, das quatro às nove. Mais uma horinha já. Mas já faz uma hora que você está trabalhando, então? Não, não cheguei ainda. Foi uma hora que eles me pegaram. Quanto você ganha por dia para vender? 50 reais. Não, você ganha mais, 50. Maconha? Não é farinha, não é pedra. Você vende só maconha? Não. Ganha 50 reais por dia? Por dia. Ou por pacote ou por mola? Por mola. Mas aí não chega a vender tudo. Quantas mulas você vende no dia? Meia. Meia-noite. Mas cinco mulas vende? Vende? Não. Não, tudo isso não. Não, papo reto, meu. Não, não, tudo isso não. Não vende muito. Quanto você tem aqui? É mais por boia, né? Que fuma. Quanto você tem aqui? Vamos. Uma pochete. Dinheiro. Não sei. De mola. De mola? Tem três mulas. Três mulas. E dinheiro tem aí também? Tinha. Vendeu bastante já ou não? Nada. Quanto mais ou menos tem de dinheiro? Só para o dia ontem. Você vê como não vende. Quanto mais ou menos tem de dinheiro? Quantos? Ah, dependente. 250. Aqui, na bolsa? Cada molinha. Não, nessa bolsa que estava com você tem dinheiro? Tinha umas bem récas. Mais ou menos quanto? Nada. Nada? Nem récas, dinheiro e pouco. Mais ou menos quanto? Cinco reais, eu acho. Tá tudo dentro dos pacotinhos? Aparentemente maconha. Aparentemente maconha. C quantidade de dinheiro. Tem, aparentemente, tem 20 reais em duas mulas. Quanto que custa um... Essa mula aqui eles vendem por uns 50 reais o tablete? 20 reais. E esse adesivo aqui é o quê? Não sei o que significa. Hã? Esse adesivo aqui dos irmãos metralhos. Os irmãos metralhos? É. O que que significa? Então, não sei. Maconha boa? Hã? Maconha boa? É boa não? Não sei. Estou perguntando. O que significa isso? Aquela é boa? É. De qualidade? É coisa boa. Coisa boa. Isso, nove mil. Talvez, velho. Tem ideia. Custa 50 reais esse tablete? É isso. Hã? Isso. É isso? Beleza. E os pequenos custam? 20. 20? 5 reais. Na favela não tem muito advogado, esses negócios pra não se espelhar, não. Você acha que é o quê? Quanto saiu aqui? Ninguém sai da favela bem cedido, não. Ah, será que não? Não. Será? Tem certeza? Sou louco. Eu posso falar pra você que sai. Quem que você conhece? Eu. Você era da favela? Eu fui. Aí você virou policial, aí eu virei banditão. Estudei bastante, fiz faculdade. Aí, eu não tive isso daí, eu não tive pra me criar e sustentar, não. Mas eu também não. Eu não tive dificuldade. Eu também não. Eu não corri atrás. Eu só não quero que a mãe fica passando mal, já avisou lá. Você sabe o estado que me metá agora, você não tinha feito isso daí, não. Não, a gente... A gente não... A gente não comoveu juiz, não, filho. Não, mas ninguém tá aqui pra te esculachar. Nós estamos aqui conversando. Eu também tô conversando, certo? Alguém te maltratou até agora? Não, nem um pouco. Então, foi abordado, achou a droga com você? Achou, aí foi certo, legal. Estamos perguntando algumas coisas pra você sobre aquelas munições ali de calibre 12. Você sabe falar alguma coisa sobre elas ou não? Você pegou alguma arma comigo? Não, arma não. Não. Na sua casa tem alguma coisa? Nada. Ele vai ser conduzido até a delegacia de polícia. Será apresentado ao delegado que tiver lá no plantão. E as demais providências ficam por conta do delegado. E as demais providências ficam por conta do tại da esquina de pan no lime. E as demais providências ficam por conta do albo? Não, tudo isso aí. E as demais proabet sobre ofocused rock tem. E aí E aí E aí Obrigado.